Uma quadra esportiva no município de Laranjal, praticamente sem condições de uso. Só usa quem tem a paixão mesmo pelo futebol. A trave, marrada com um pau e arames. Essa é a realidade do esporte em Laranjal. A trave, marrada com um pau e arames. Marrada com um pau e arames. Marrada com um pau e arames. Converso com o senhor João Humberto Ele é secretário de esporte do município de Alenjal Nessa gestão agora de 2013 Está contando para nós Que conseguirem uma liberação de recursos Para reformar o ginásio E dar uma estrutura mínima de trabalho É isso? Com certeza A gente conseguiu uma verba de 150 mil reais Para a reforma dos novos esportes E também temos Podemos adiantar de antemão Também o recurso do governo federal De 1 milhão e 800 Porque o centro pode esportir Vai ser iniciado esse ano E o término no ano que vem Então a gente está fazendo esse trabalho Diante da secretaria Estamos disputando a Copa no centro Onde teve a abertura no sábado A gente teve rodada lá O time do Laranjal Já foi feliz Na primeira rodada Conseguimos fazer uma vitória Diante da Boa Aventura E também estamos disputando O campeonato a nível intermunicipal Ali em Palmitau Com duas equipes Secretário A gente vê aí o que está acontecendo É um bate-bola É a escolinha do Laranjal Que está sendo formada Ou o que é? Estamos formando a escolinha Categorias de base De 9, 12, sub-12, sub-14, sub-16, sub-17 A gente está iniciando agora um trabalho Que a gente está fazendo com a garotada Para ver se a gente consegue Tirar esses meninos aí Da rua Para vir Para praticar o esporte Um trabalho importante no esporte em Laranjal Sem sombra de dúvida Não só em Laranjal Mas como todas as outras regiões Do Paraná e a nível de Brasil também Que a gente no município pequeno Faz a nossa parte Mas também espera aí Que os grandes centros também façam Para que a gente consiga aí Um novo talento aí Surgindo aí No cenário nacional Hoje a gente vê em Laranjal Que a estrutura do esporte Está um pouco Depreciada Esse é o único ginásio Que está funcionando Vai passar por uma reforma agora A gente teve numa quadra Ali embaixo Num campo de futebol Que as traves estão amarradas Com um arame Tem uma previsão De melhoria disso? Tem, com certeza O prefeito está otimista Enquanto a isso Nós sabemos da preocupação Do prefeito A minha também Qual que é a intenção Da gente fazer esse trabalho Não só aqui dentro da cidade Como nas comunidades também Nós temos que alertar as comunidades E nós ficar alertados Quanto a isso Ao esporte Que você praticando o esporte É mais saúde Então É fundamental para nós E para o prefeito também Fazer um trabalho Tanto na cidade Como no interior também